Essa não. É, senhorita, é de onda. A princesa Tordina é uma fraude e eu tenho provas comigo. Isso mesmo, eu assisti ao seu vídeo e vi seu segredo sombrio. Ah, aquela confissão falsa que eu fiz? Vá em frente, mostre a elas, não é de verdade. Não, não, não é. Assisto, é. O que é que o Marcos tem? É o pelo mesmo? A Tordina não é uma princesa, ela é o menino. Como você sabe sobre o Rodrigo? Não importa, isso não prova nada. Princesas podem ser peludas. É, acreditamos em você, Tordina. Não. Eu menti para vocês. Eu sou um garoto. É, quer dizer, o que é isso? Por isso, princesas, que vocês precisam de mim cuidando da Santa Olga. Vejam para onde essa liberdade toda levou vocês, vivendo na imundice e defendendo um herói que estava mentindo para vocês o tempo todo. Agora vocês precisam me restabelecer como diretora da escola. Vocês precisam de mim, e eu preciso de vocês. Espera o que ela falou? Espera. Não, por que importa se ele é um menino? Nada do que ele disse estava errado. É, se ele pode pensar por si mesmo, a gente também pode. Ele pode ser uma princesa se ele quiser. Tordina é um estado de espírito. Silêncio! Silêncio! Acertei ela. No meio da cara. Vamos lá, gatinhas! Silêncio! Silêncio! Não! Não! Volpem-me. Vem, vem no chão! Vida louca, Tordina! Bom, parece que a Tordina se foi para sempre. É, porque você tirou ela de nós, seu monstro egoísta! Parece que está conseguindo respirar bem melhor agora. Em grande parte é porque eu estou sem o vestido. Aqueles partidos estavam me matando. Podemos tirar uma foto com a princesa menino Marco Tordina? Claro. Olha, Silvi! A Smut vai ficar com tanta inveja dessa foto. Onde será que está a Smut? A Smut? Agora sim! Isso é bom! Olha, precisamos pegar mais dessa coisa. É, sim, mas eu receio que esta aqui não tenha mais nada, Milady. Olha, Silvi. Eu sei disso, seu tolo! Eu não estou falando dela! Bem, fico feliz em compartilhar o que eu tenho com você. Não! Eu quero coisa boa! Eu vou te pegar, princesa Marco Tordina! Eu não quero interromper, Milady. Mas falamos isso o tempo todo. Eu vou te pegar. Talvez seja melhor ficarmos aqui mesmo e você pode pegar um pouco do combustível do seu escudeiro. Não! Ninguém te perguntou! Vá pegar o carro! É, é, é claro, Milady.